Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a paz. E o tema do nosso programa hoje é a Paz e a Fraternidade são realidades construídas. A paz é construção que exige diálogo, compreensão e entrega. É o que nos diz hoje o Papa Francisco em sua mensagem. Ouçamos com carinho o que ele nos comunica. A fraternidade que brota da consciência de sermos uma única humanidade deve penetrar na vida dos povos, nas comunidades, no íntimo dos governantes, nos fóruns internacionais. Deste modo fará crescer a consciência de que só nos salvamos juntos, encontrando-nos, negociando, desistindo de combater-nos, reconciliando-nos, moderando a linguagem da política e da propaganda, desenvolvendo percursos concretos para a paz. Estamos juntos, como pessoas de diferentes tradições religiosas, para comunicar uma mensagem de paz. Isto mostra claramente que as religiões não querem a guerra. Pelo contrário, desmentem quem sacraliza a violência. Pedem a todos que rezem pela reconciliação e atuem para que a fraternidade abra novas sendas de esperança. De fato, com a ajuda de Deus, é possível construir um mundo de paz e, assim, irmãos e irmãs, salvarmo-nos juntos. Quero ser um servidor da paz, embora eu saiba que ela vai doer. Reconheço que não sou capaz de fazer a paz como ela deve ser. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Quero ser um servidor da paz, embora eu saiba que ela vai pesar. Muitas vezes hei de me curvar, mas a tua graça vai me ajudar. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Quero ser um outro sireneu que não queria, mas levou a cruz. No caminho ele entendeu que se fez parceiro do Senhor Jesus. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Mas eu decidi que é assim que tem que ser Mas eu decidi que é assim que tem que ser Rezemos Senhor Jesus, Tu que fostes o Mestre da Paz e da Fraternidade Nos ensine a viver e promover a paz Começando pelas nossas famílias Amém Quero ser um servidor da paz Embora eu saiba que ela vai pesar Muitas vezes hei de me curvar Mas a Tua graça vai me ajudar Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Quer saber como ter as novidades da Paulinas com MEP Nas plataformas digitais? Está um toque de suas mãos Ouça e siga a playlist Lançamentos Paulinas com MEP No Spotify E confira as novas músicas do Ministério Adoração e Vida Jô de Melo Cassiano Mench Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Marília Melo Johnny Mendes E ainda A Belinha A Ovelhinha Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto